Vai começar a música. Vai começar a música. Os papéis estão querendo me amar. E falam muitas coisas. Mas só uma me interessa. Porque perdem tanto tempo falando assim de mim. Só sei que falam quando passam. Mas suspiro, se desmancha, se deline, se impedir a um favor. Me fazem tudo o que eu quiser. Quando me enudo, eu aproveito e faço tudo. Mas não peço, meu amor. E se quiser me namorar. Tem que pedir. Tem que aceitar. Ver de joelhos se humilhar. E rasteixão de me implorar. Não me digam que sou lá, graças ao amor de Vivi. Eu sou assim. Quebra! Tem que carrear uma chance. Tem that much stärna. É um agradável. Tem que pegarres. Música Acabou? Fala, acabou, fala Acabou, não tem mais, vai embora Não tem mais, vai embora Ficando a lenda, o que você quiser Da onde? Basta Ficou?